É muito importante também que, depois do regime militar, da ditadura militar, nós tenhamos conseguido elaborar uma Constituição onde as transformações todas se deram por meios pacíficos. Então, isso é uma qualidade muito importante da Constituição brasileira e daquilo que tem ocorrido nesses 25 anos. Nós temos uma perspectiva de garantia de liberdades. O povo muitas vezes se manifesta nas ruas e, neste ano de 2013, tivemos os jovens e manifestantes em quase todas as cidades brasileiras. E as garantias constitucionais permitem que essas pessoas se manifestem. É bom que se manifestem sem o uso da violência.